Galera, uma nova Pokémon Direct foi anunciada. Depois dos diversos anúncios que a gente teve em relação à Nintendo Direct que aconteceu essa semana, a Pokémon Presents chega no dia 27, como já era esperado, né? Porque todo ano, religiosamente, no dia 27, temos o Pokémon Day, que é o dia de Pokémon. Então, é um dia de fazer vários anúncios. E aí, cara, a gente pode esperar anúncios para a Mobile do Pokémon Masters X. Tem rumores de que vai ter mega evolução nova também, vindo para a Pokémon GO. Além disso, a Pokémon Company sempre anuncia coisas novas também para a Nintendo Switch, os seus jogos vivos, como o Pokémon Unite. Novidade sobre animes, a gente teve uma notícia recente de que a Netflix ia anunciar novos episódios para a Pokémon Concierge. Então, talvez a gente saiba um pouco mais sobre isso, fiquei muito empolgado com isso, inclusive. E mais importante, novos jogos. E tá na hora, cara, da gente ouvir quais são os planos da Pokémon para esse ano, porque a gente não sabe nada ainda. Eles lançaram, no ano passado, a DLC de Pokémon Scarlet e Violet. E esse ano, estamos no escuro sobre os seus grandes projetos. Então, essa aqui vai ser uma Pokémon Presents bastante interessante por causa disso. A Pokémon Company soltou essa animaçãozinha fofa aqui para poder anunciar a Pokémon Presents. Que aparece o Pikachu ali, olha só, ele pula na Pokémon Presents. Que antes se chamava Pokémon Direct. Agora, eles só chamam de Pokémon Presents mesmo. E o mais legal é que eles soltaram esse trailer também no canal oficial de Pokémon em português. Então, provavelmente, a apresentação vai estar em português também. E vai aparecer no canal em português, como já aconteceu também no passado, tá bom? Vai ser dia 27 de fevereiro, às 14 horas GMT. Significa que em horário de Brasília, é ali às 11 horas da manhã. Agora, de verdade, tem algumas coisas que muitos de nós queremos nessa Pokémon Presents, né? Uma delas é justamente isso aqui. Um anúncio de Pokémon, né? Dos Pokémon originais, para o Nintendo Switch Online de Game Boy. É algo que a gente está esperando há muito tempo. A gente já viu alguns datamines de que os games estão preparados mesmo. A tecnologia do Nintendo Switch Online para poder fazer a troca através do cabo link, né? Utilizando apenas a internet. Um dataminer descobriu que apenas de colocar a ROM dentro do Nintendo Switch Online, ele simplesmente funciona já no modo online com outros jogadores. Então, isso pode ser um presságio de que eles estão preparando ali para poder colocar. Eu não sei, cara. Pokémon Company gosta de vender as coisas para a gente. Eu acho que eles vão querer vender algo a mais. Mas quem sabe não venha o Pokémon Green, o Red e o Blue e o Yellow. E aí, cara, eles façam algum tipo de relançamento. E aí que as coisas começam a esquentar. Porque olha só essa notícia. Parece que Pokémon Gold Silver vai aparecer nos próximos Pokémon Presents. Pois é, galera. Boom! Se isso acontece, é uma baita de uma bomba gigantesca. Mas parece que é isso mesmo que vai acontecer. Ou não. Deixa eu explicar para vocês essa situação aqui. Basicamente, cara, quando a Pokémon postou no seu canal do YouTube, aquele vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, o vídeo tinha uma pequena descrição vinculando o Showcase especificamente a Pokémon Gold Silver. Tá lá, cara. Você entra no YouTube e tá escrito ali vinculado Pokémon Gold Silver 1999. O que pode significar isso, cara? Pode significar que ou eles tinham postado e sumiram, ou eles tinham alguma coisa relacionada ali no canal a Pokémon Gold Silver, mas que a gente ainda não sabe porque ainda não tá público. Ou de repente estava nas tags ou nas descrições e depois removeram. Porque atualmente a descrição simplesmente diz que sintoniza no nosso canal oficial do YouTube no dia 27 de fevereiro para ver notícias emocionantes sobre Pokémon em comemoração ao Pokémon Day 2024. E essa parte aqui, cara, é algo que a gente consegue configurar manualmente, né? Para poder aparecer ali. Mas também é automático do YouTube. Eu tô vendo muita gente surtar em relação a isso na internet porque, de fato, pode significar que venha alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, cara, pode ser que não seja absolutamente nada. É apenas o YouTube automaticamente vinculando a um jogo aleatório ali. Ele já fez isso várias vezes no meu canal. Por exemplo, eu posto um Coelho News falando sobre vários jogos. Aí, embaixo do Coelho News, ele vincula aquele vídeo a, sei lá, Metroid ou algum outro jogo ali de Nintendo que não necessariamente era um vídeo sobre aquele jogo. Mas o YouTube vinculou ali por causa dos seus algoritmos, alguma coisa assim, né? Então, sobre essa evidência, sobre esse possível vazamento, pode ser, de fato, que não signifique nada. Porém, tem algo a mais ali acontecendo. Eu acompanho bastante o canal do Ligengar para ficar informado ali sobre as notícias de Nintendo. Inclusive, ele tá quase batendo um milhão de seguidores. Então, segue ele lá para dar essa moral. E o Ligengar é um brotherzão, cara, é muito bom, cara. Ele cobre tudo sobre Pokémon. E ele tava cobrindo um pequeno rumor ali, um pequeno burburinho que aconteceu, cara, desse perfil que tava viajando, fazendo algumas mensagens ali, conversando sobre como seria Pokémon Gold Silver Remake. Ele chamou ali de Pokémon Black Gold e Pokémon Silver White. Isso aqui é uma imagem que ele criou, tá? Não é uma imagem que é oficialmente liberada pela Pokémon, nem nada disso, tá? Não é um vazamento, nem nada. Isso aqui é uma criação de um fã. Porém, cara, nessa criação muito detalhada, um Ligengar, um vazador de informação muito conhecido, chamado Riddler Koo, é um cara que solta algumas informações e já acertou muita coisa. Ele gosta de ser enigmático também nas suas dicas do que vai ser anunciado nas coisas. Ele falou, eu adoro essa ideia e mandou um beijinho. Isso momentos antes da expectativa ali para uma Pokémon Presents e antes também do anúncio da Pokémon Presents. Então, isso aqui aconteceu antes dessa parada aqui da Pokémon Presents ficar vinculada a Pokémon Gold Silver. Então, assim, acabou que aumentou a força desse rumor. Mais uma vez, é um rumor. Pode ser que não signifique absolutamente nada. Pode ser que o Riddler Koo realmente esteja ali zoando só ou falando que foi uma boa ideia ali do fã, mas não dando uma dica direta sobre nada. Mas pode ser também que ele esteja justamente fazendo igual o Pioro faz, cara. Aquele vazador de informações ali de Nintendo que sempre acerta. Ele solta umas informações no ar desse jeito, né? E aí o pessoal vai entendendo mais ou menos o que é. E ele vai meio que interagindo com as pessoas para poder confirmar o que ele estava querendo dizer. E no fim das contas, tudo que ele falou da última Nintendo Direct acabou se confirmando. Pode ser que não seja o caso aqui. Mas quem sabe não é isso que vai acontecer, né? De qualquer forma, vamos ficar antenado aí para Pokémon Presents. Lembrando, é rumor. Então, é legal a gente discutir, é legal a gente se empolgar, mas é bom também a gente sempre lembrar que é rumor e não ficar achando que vai acontecer para no fim das contas, quando não acontecer, a gente se decepcionar, tá? É gostoso discutir sobre as possibilidades simplesmente por gostar de videogame e gostar de discutir sobre as possibilidades. Ainda é rumor. Pode ser que não signifique nada. De qualquer forma, está na hora, né, galera? Vamos combinar? Eles já fizeram remakes ali de várias outras gerações. Tivemos o Pokémon Let's Go, né, Eevee Let's Go Pikachu, que era da primeira geração. Pô, está na hora deles trabalharem agora na geração ali de Pokémon Gold Silver, né? Trazer para o Nintendo Switch. Bom, vamos ver o que eles vão fazer ou se eles vão fazer alguma coisa. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, né? Se vocês acham que vai rolar Pokémon Gold Silver agora no dia 27 ou que é balela tudo isso, apenas coisa de algoritmo, coisa de leakers zoando na internet e nada disso vai acontecer. Comenta aqui embaixo.